Para garantir que todo brasileiro, mesmo quem mora nos municípios mais distantes, exerça o direito de votar, as Forças Armadas vão dar apoio logístico nas eleições. Elas vão atuar, por exemplo, no transporte de urnas para regiões ribeirinhas da Amazônia e também vão garantir a presença dos convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar. 88 municípios vão contar com o reforço, que será dado por 30 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Em locais de difícil acesso, principalmente na região Amazônia, onde não há como chegar os meios do TSE, as Forças Armadas usam dos seus meios, seja ele aéreos ou até fluviais, para levar àquelas localidades longínquas, as urnas e o pessoal da Justiça Eleitoral, fazendo com que o eleitor tenha condições de votar. A requisição de tropas federais durante as eleições é prevista pela Constituição. As Forças Armadas também vão trabalhar na garantia da lei e da ordem em 208 municípios, dos estados do Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Tocantins, Pará e Rio Grande do Norte. O pedido foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em cada município, o efetivo fica à disposição do juiz eleitoral, que determina a forma de atuação das Forças Armadas na localidade. Com essa ação das Forças Armadas, junto ao TSE, nós acreditamos que todo brasileiro terá acesso à sua cabine de votação.